Leandro Pinto Fogo Era pra você me amar Mas só me fez chorar E eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus àquele amor Já superei, não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você mentia nas suas mãos e me perdeu Quando eu te amei Você só me usou Era teu, meu coração não cuidou Era pra você me amar Mas só me fez chorar Eu aprendi a desgostar de ti Sentimento acabou Adeus àquele amor Já superei, não vou mais me iludir E agora vem dizer que se arrependeu Você mentia nas suas mãos e me perdeu E quando eu te amei E quando eu te amei E quando eu te amei Você só me usou Era teu, meu coração não cuidou E quando eu te amei E quando eu te amei Não diga fogo Fale um lando de amor Uma bolsa da Chanel no braço Ou uma sacolinha de supermercado Com dor de cabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Mais ou menos conhecida aí no bairro Eu ia te amar do mesmo jeito Falando frentemente umas três mil Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bonde Ou com a cara fechada de um mau humor E sou do camarão e vim um tinto Ou um dogão que vende de brinde um reflito Não mudaria o que eu sinto por ti E o ganhador da loteria achando que tem sorte Sou tudo, sou eu Sete bilhões de pessoas do mundo E você me escolheu Me escolheu E sobre ser feliz Te amar foi a melhor coisa que eu fiz E sobre o amor só tem uma coisa de ser Você Você Falando frentemente umas três mil Ou cheia de sotaque do interior Acordando sorrindo com bonde Ou com a cara fechada de ser feliz Ou com a cara fechada de um mau humor Ou com a cara fechada de um mau humor E você me escolheu Ou com a cara fechada de um mau humor E sobre o amor só tem uma coisa de ser você Ou com a cara fechada de um mau humor Ou com a cara fechada de um mau humor Ou com a cara fechada de um mau humor Ou com a cara fechada de um mau humor Ou com a cara fechada de um mau humor Ou com a cara fechada de um mau humor Ou com a cara fechada de um mau humor Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade E não passou de chuva, de verão, no fim de tarde Você tinha tudo pra daqui Sem o meu motivo pra sorrir A parte mais bonita do meu sonho A pessoa do lado da foto A razão da frase que eu posso O bom dia quando eu acordo Mas escolheu ser só uma canção O que toque faz lembrar da gente O cheiro do perfume no inconsciente Um beijo perdido e procurado por nós dois Yeah Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade Yeah Eu acho que agora é tarde Você preferiu ser só saudade Você preferiu ser só saudade E não passou de chuva, de verão, no fim de tarde Leandro pinga fogo, atua lição Leandro pinga fogo, atua lição Eu acordei Prometo que essa vai ser a última vez E eu te juro que dessa vez Toda vez não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Mas isso vai passar Eu juro que vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cor pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cor pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Leandro pinga fogo, falando de amor Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro que vai passar Eu juro que vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Uma cor pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Nem que eu tenha que achar Uma cor pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro pra te superar Nem que eu tenha que achar Nem que eu tenha que achar Nem que eu tenha que achar Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número mais cível e que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número mais cível e que apagar Escrevi te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você eu tô mal Agora tô chorando sentado no chão Quem é o louco entre nós? Quem é o louco entre nós? Você disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós? 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 Eu não sei quem é o louco entre nós Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo não dá nem vontade de sair da cama Eu passarei o dia inteiro de pijama Mas o outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer do final lembra você Tô sendo solteiro forçando Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô sendo solteiro forçando Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer do final lembra você E agora Eu tô sendo solteiro forçando Eu tô beijando sem querer ser beijando Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô na bagaceira mas eu não fico legal Eu tô heroica mas eu sou bagageira mas eu sou baguante Eu tô na bagaceira mas eu sou bagaço Eu tô todo momento Eu tô Muhammad Cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente dela Com o vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Cinco da manhã, um dia amanhecer Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Toda vaquejada, mas com a mente dela Com o vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, eu chorei Fecho os olhos, tiro a roupa Só tua boca tem o mel Que a calma, eu desejo E me leva até o céu Surreal, é bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Vejo os olhos, tiro a roupa Só tua boca tem o mel Que a calma, eu desejo E me leva E me leva Até o céu Surreal Surreal É bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Meu desejo é imortal Meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo Eu fecho os olhos Eu fecho os olhos E eu me sinto mal